Uma testa. Oxe, caras. Com dois caras ali, mano. Pegar um e rapidamente o outro. Caralho. Ah, vira ali. Vai passando entre os dois. Hum, a planta na frente, mano. Tem que fazer uma investida diferente. Tem um sniper ali, tá vendo? Tch, 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 tch. Cacete, tem alguém aqui. Preparar pra combate. Os cusões tão aqui. Manuco. Começamos agora, Brabus. Fua agora, fua agora. Quem tá chegando já deixa a reação na live. Dá aquela compartilhada agora pra fortalecer. Beleza, ri três tiros nele. Esse cara, mano. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tem bastante cara aqui. Lá em cima tem. Subiu um pra me procurar. Tá? Eu quero... Não deve estar longe. Deu um perda. Uma baixa aqui. Serguida e olhos atentos ao movimento. Um... Aqui foi do lado contêiner, quase não deu pra ver nada. Vamos arrumar os caras Caramba Tava pra Angola, tamo junto o King Bora, Jardiel Bora, Leonardo Quem tá chegando agora Manda da hora no chat Da hora Segura Eles não estão os caras Não Eles ainda podem estar por aqui Não tem nada, mano E aí, dois No ouvido, pra ficar esperto Tem um lá em cima Bora, Divião Bora, Rodrigo Bora, José Bora, Cláudio Macedo Silas tá aí também Tamo junto, Silas Bora, Edson Edson de Angola Topzera, galera Galera de Angola Firme aí Quem mais é de Angola Mianmar Quem mais é de Angola Mianmar Alguém do Rio Mianmar Deve ter acertado Ai, meu Deus Dois tequinhos que era no olho GG Vamos junto Aqui foi Essa missão aqui foi Vamos pra cima Subir nessa direção Que tem base aqui A gente vai passar Pela gelira Pegar essas duas bases Uma de cima e uma de baixo Vambora Vamos No Vamos no talento Vamos no talento Vamos no talento Mas foi tranquila Então, brabos A live da noite hoje vai ser às oito, tá? Às oito E pretendo manter esse horário Porque Eu tô indo dormir muito tarde E não tá dando certo Porque a gente tem muito compromisso cedo, velho Muito, muito, muito Eu peço até perdão aí à galera que costuma assistir Depois das onze Mas eu creio que o horário das oito esteja bom Mesmo que vocês estejam trabalhando Vocês consigam assistir depois, tranquilamente O ideal é que a galera participe sempre da live, né? Independente do horário Mas eu sei que Muitos não vão conseguir E outras pessoas vão conseguir Essa mudança de horário vai ser bom pra nossa saúde Principalmente pra educação do Mateuzinho Que hoje Eu basta, né? Hoje a gente não ouviu nem o despertador tocar, velho Então é complicado Peguei na perna Corre não, maluco Corre não Rainha, bora, rainha Bora, Jonathan Olha o Eu sou um amigo Obrigado por assistir Obrigado por assistir Meu irmão Isso é isso Isso é isso Galera, tá passando um comboio lá embaixo, tá vendo? Eles vão descer aqui, ó Nessa rua aqui Vou tentar chegar na rua antes deles Vai, 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 vai Ponte Vai, vai, vai Cansei Cansei, cansei, cansei Cansei Vamos, vai, vai Vamos Tentem pegar o que tá no camininho agora, mano. Tá conseguindo pegar. Figuei. GG! Emanuel desde o México. Obrigado, meu amigo. Prefere espanhol? Espanhol? Eu compreendo. Eu compreendo. Eu entendo. Mas eu não falo. Tem cara aqui na minha direita. A missão tá pra cá, pra cima, beleza? A gente vai ter que subir essa montanha aqui. A gente desceu dali, a gente ia por cima lá. Só que não vai ter como agora, né? Que a gente desceu pra pegar o comboio. Pegar os caras aqui, ó. Não vai conseguir me ver assim. Uma base aqui. A gente vai guivar dela. Hum. Ela foi muito longe. Isso. Pegou. Pegar esse cara aqui, ó. Tem um cara aqui procurando a gente. Eu não sei. Vamos ver. Eu acho que foi pera. Eu fui muito perto das duas. Muito perto das duas. Eu soltei as duas sem querer. Muito rápido. Mas deu bom. Acho que era a posição do boneco. Não deixou eles segurar. Olha que lugar top, véi. A gente... E a vontade de vencer. Apenas. E deu, né? E a vontade de vencer. Se liga. A gente vai subir aqui. Vamos tentar subir essa daqui. Senão a gente vai pela lateral. Olha que lugar, ó. Cara embaixo. Não dá pra subir assim, mano. Tem uma trilha ali, eu acho. A montanhazinha era bem difícil de subir, mano. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Qual é a melhor sniper do jogo? Pra mim é a M82. Mas a X50 é muito boa também. Tanto que o gatilho da X50 eu não curto muito. Aí eu prefiro a M82, que ele é uma semi. Ela usa pente, né? Então não precisa engatilhar. É só atirar, dar o time dela e atirar de novo. Como se fosse uma DMR, quase. E o dano dele é absurdo. Pra mim é a M82. Eu estou usando o português do Brasil, meu irmão. Mas eu entendo a sua língua. O que é isso, William? Aqui dá pra subir, bravos. A gente tá machucado, tá vendo? Tomara que ele ia pra subir, né, velho? Se a gente subir aqui, a gente vai cortar um caminho bom. Muito bom. Meu nome é Ghost Recon. Type no chat exclamation BR. Ok? Manda aí, galera. Exclamação BR no chat. Pra galera ver. Dois caras. Cara, o sol tá bem firme na neve. Vocês estão conseguindo ver de boa? Tá bacana pra vocês? Comenta aí. G tá um pra sim, dois pra mais ou menos. Cinco pra não. Toma. Toma. Tem cara embaixo. Ai, pararam. Mais ou menos aqui, ó. Pegou. Pegou. A gente vai ficar presa ali. Tem cara me procurando embaixo. Segura. Esse aqui vai levar. Esse aqui vai levar. Nossa, como não pegou aquele tiro? Menino. Se ele tivesse cabelo, acho que pegava, hein? Se ele tivesse cabelo, pegava. Essa é a vantagem de ser careca, viu? Helicóptero vindo. Tá, vou disfarçar junto com esses caras dormindo aqui. Meus amigos. Vai, um café? Quem quer um cafezinho? Aqui tá bem forte, mas tá forte pra mim também. Essa parte aqui, no vídeo, tá forte. A imagem do branco. Mas tá muito forte pra mim também. É do sol mesmo batendo a neve. Como se fosse no deserto a areia, tá ligado? A areia batendo no deserto. Mesma coisa. A base... Não é essa, mas pode ser. Nossa missão é finalizar todas as bases. Então essa daqui é uma das bases principais. E é uma das mais difíceis também. Vamos finalizar essa daqui. Vamos finalizar essa daqui. Pronto, brabos. Base gigantesca, hein? Vamos dar uma nivelada aqui. Vamos dar uma olhada onde tem sniper. Onde não tem sniper. Ó, tem um. Dois. Caramba! Fortemente armados. Muito cara. Many men. Sniper. Sniper. Se não me engano tem esse sniper. Tem um sniper aqui, ó. Que ele fica agoniando a gente. Mas eu não tô vendo ele agora. Base gigante. Sniper tá lá. Não. Onde eu vi o sniper? Aqui. Caramba, essa base é tão grande. Que eu acabei perdendo os snipers já. Peguei uma posição melhor pra ver se eu acho caro, véi. Onde está o sniper, mano? Ah, ali, ó. Atrás da torre. Não tô conseguindo ver porque ele tá atrás da torre. Tá aqui, ó. Eu olhei certo, só que ele tá ali. Não sei se eu desço mais. Eles nem imaginam o que tá por vir, né, mano? Eles nem imaginam, brabos. Eu não sei se daqui assim eu acerto ele. Mas eu acho que daqui já pega. Pegou. Tem cara pra lá. Vai descer. Tô andando aqui, ó. Vamos ruxar aqui primeiro? Pela direita, vamos? Vamos. Pela direita, vamos ruxar aqui embaixo. Peguei ele. Peguei ele. Ô, Alessandra, tamo junto, mano. Mas que publicação que você tá falando, brabo? Desde Equador, salseiro. Bem-vindos. Sim, Rodrigão. Cara, tá tudo ali. Tá tudo aqui. Vamos com calma. Vamos com calma que o bagulho é doido. Eles vão me ver fácil. Fique esperando. Vou conferir o que se passa. Deixa comigo. Aff. Alguém mais. Cuidado, inimigo. Pro chão. Tem que dar um rajadão nesse cara porque ele podia ir pro helicóptero. A gente vai precisar do helicóptero daqui a pouco. Central, temos tropas. Vamos dar céu de cruz. Para que tenha algum problema por aqui. Esquentar as coisas. Obrigado. Atenção! Deve-se por aqui. Os cuzões estão aqui. Tenho cuidado. Deve-se por aqui. Não tem mais! Não tem mais! É muito bem! N mentioned! Não tem mais! Atenção! Atenção! Até mais! Continua! Pega! Os inimigos conseguiram fugir! Vamos achar eles! Segura, Esther! O inimigo da rua! Eles! Eles! Bora! Resolver! Vamos! Liga! Vem! Ah, engatilhou! Ah! O que é isso? Eu acho que eu estou ali O que é isso? O que é isso? A tentativa é fazer o máximo furtivo, mano Mas os caras vieram tudo pra cima da gente Não teve nem como Foi tudo GG ou não é GG? Ih, tem cara ainda GG ou não é GG, bravos? Tem cara ainda, velho O que é isso? Tá me procurando, maluco? Tá me procurando pelo mato? Já era Cara, me procurando pelo mato, bravos Aí, dançou Eu sei, meu irmão Eu sei Bem-vindo Adam Ahmed Guadalajara Jalisco, México Bem-vindo, Ricardo Aline Sabino Como é que tá, brava? E cara pra cá também Maragaiu Maragaiu Where are you from? Comenta no chat Paravô, Ney Arramão Ser canto na E welcome Alfitri de Moçambique De Angola Mancheli Galera do BR que tá assistindo Meus bravos Eu tenho que tentar Me comunicar com eles, velho Com esse português de Ossantana mesmo, tá? É muita gente de fora também Oslo, Noruega O José é de Noruega Top, mano Para cá, adição Como é que tá, brava? Turquia Turquia Nice, cercano Mantém, mantém Helicóptero Estão me caçando Depois da treta Estão me caçando Depois da treta Bravos Nossa, o lugar aqui é top, hein Deixa eu dar uma olhada aqui É esse lugar mesmo Estão indo pro outro lado A gente vai pra essa base aqui Tem até uma basezinha aqui Vamos pra essa primeiro Mati das Palaces Depois a gente sobe por aqui, ó Tá vendo? E pega lá em cima Jogo da Nintendo? Como assim? Que jogo? Vem, cara Não tá só se comunicando Não sabe nem de onde vem, mano O cara não sabe nem de onde vem Salve pra Rondônia Bora olhar o mar Não esquece, brava Preciso da ajuda de vocês Pra mandar exclamação BR No chat, tá? Exclamação BR Deixar reação na live Pra fortalecer Compartilhar também Sorry, meu irmão I need to use Português In English The Universal Language It's my dream To put All the idiomas In the live All the languages In the live Bora Lucas É aqui embaixo Brabos O cara aqui Esse aí Gostou do tiro, hein Olha a pedra Pedrada Não tem Everything O lugar é esse aqui Vou descer por ali Ele é doida Ah, Cisna Mara, obrigado pelas estrelas, brabo Tamo junto, velho Um cara no corredor Um por aqui, dois por aqui no caso Vambora O corredor não tem visão daqui não, mano Os caras tão tudo entre as casas Não vai me ver, vai me ver, vai me ver Tentei pegar a casinha, não consegui Dá pra ter pegado aqueles dois, esqueci deles Dá pra pegar Dei no peito logo Pra confirmar Ok, também vou Contato inimigo Usando a posição Ei, ei, alerta, temos companhia Estou me movimentando Atividade inimiga na nossa área Cuidado, atenção Tem alguém por aqui Eu vou encontrá-lo Pode deixar Vamos Utilização Tá todo mundo aqui, velho Já chato, filho da puta Vamos achá-los Eu inventei de colocar uma mina Na hora que o cara passou, velho Ai Era pra ter postado essa mina bem antes, né Eu marcava ele de fora Não inventei de botar a mina ali F no chat F no chat F no chat, meus bravos Cabeça minha Olha essa visão que eu tenho agora Viu? Foi de propósito isso, velho Foi de propósito Cês não tão entendendo Olha essa visão Safado lá Aquele safado que entrou na porta ali Ó, 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 ó Vamos Deixa mais Cara, confie Lá na loja do próprio jogo Você consegue ver A recomendada E a mínima Tá? Infelizmente Eu não sei de cabeça Ah, não, 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 não Ih, bugou Bugou, bugou, bugou Não, não, não Sobe, sobe, sobe Pelo amor de Deus Volta pro lado E sobe Por favor Zinho Não tô vendo Não tô vendo mais ninguém aqui Só o cara que eu vi ali Peguei Ah, só Hum, tô andando muito adiantado Peguei Ah, tô Que nem barata tonta, velho Passou Passou Nossa, ele sai na hora, velho Tá conseguindo voar? Não dá Era pra dar Era pra dar Agora deu ruim Agora deu ruim Agora eu vou ter que cair Ai, meu Deus Nossa, já teria voado lá embaixo Pela gravidade, né? Certeza Certeza Mas como eu sou um cara de sorte? Pela gravidade Pela gravidade Inimigos por aqui Com certeza Muita atenção Tchau Tá em cima? Atividade inimiga Cuidado Atenção Deve ter ido embora Tá o silêncio da porra Alguma coisa aqui Continua a busca Mais merda no meu setor Aqui tá limpo também Sei lá, pode ter qualquer coisa Eu acho que tá tudo limpo aqui na área Ninguém aqui também Continua a ter Atenção e foco na tarefa Deve ter ido embora Deve ter ido embora Arredirei! Arredirei! Merda! Ninguém por aqui, eu acho que tá limpo. GG! A gente vai pra cá, ó. GG no chat! Vamos subir. Vamos subir. Beleza, mano. Mas é massa mesmo, né? Nice fun. Thank you, mano. I wish the same for you, ok? Que isso, que isso? Ai, mano, tá fazendo uma olhada de refém ali, ó. Mata esse cara que tá mirando no outro, não vai entender nada. Toma. Qual a distância deles? Acho que pra cá dá. Hum, adiantei demais. Mas ia pegar nele. Adiantei muito. Aí tu pediu, né, meu lindo? Parar assim é fogo. E aí, vai. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Abdominal do além. Ai, meu Deus. Vem, senhorita. Senhorito, senhorito. Desculpa. Que isso tá livre. Tá lá na frente Passou, passou, passou Nossa, passou o tiro Três agora Vou dar Vou fazer ele na minha direção Ai não Não dá pra ver ainda Não dá pra ver Tá escondido, mano Bebe a aguinha A base tá pra cá, Brabos Nessa direção aqui, ó Do sol Mais ou menos na direção do sol É o KK O que é isso? Do nada Meu alerta ficou diferente aqui, mano Já furei o pneu Bora, Bruno Esse jogo é bem difícil, mano Muita gente fala Ai, não sei o que Tá jogando contra Aí, não sei o que Não sei o que lá, mano Me dá vontade de mandar Joga então, cara Vai lá Joga o jogo Jogo fácil Jogo tranquilo Esse jogo não é fácil não, mano Se você pegar a manha Aí, errei de novo Mano, se calma Projetor Erante Agora Eu acho que é a sniper, né? Não tô acostumado com ela A trajetória dela deve ser mais lenta A Barret é muito rápida É T e já tá lá Por isso que eu acho que a Barret é a melhor A M32 O alcance dela é mais curto Porém, ela é mais rápida A bala dela O projétil dela é muito mais rápida Eles estão querendo fazer um Battle Royale desse jogo O que eles pecaram É querer colocar o Battle Royale no... Meu Deus O que eu fiz agora? No FPP Tem que ser TPP O jogo todo é TPP O jogo sempre foi TPP Vai lançar aí Libera Royale No... No FPP É... Pra quem não sabe Que é TPP e FPP Galera Vou explicar agora TPP é terceira pessoa É third person Third person View Né? Perspective View não Perspective E o FPP First person Perspective Você tem perspectiva em primeira pessoa E perspectiva em terceira pessoa O jogo é em terceira pessoa Você vê o seu personagem, né? Tá em terceira pessoa Como se fosse ele Só que eles querem colocar em primeira pessoa Como se fosse você vendo tudo Entendeu? O que é... Fora do comum O jogo que é Meus? Ele é o seu? Então lembrando, bravos Nossa live hoje à noite Vai ser por volta das oito da noite Beleza? Vou até comunicar nos stories daqui a pouco Falar nisso Quem não me segue no Instagram Exclamação redes no chat Exclamação redes No chat Para Ver aí as redes sociais Instagram Follow me no Instagram Falar pra você direitinho Lá depois Aí terminando aqui Eu vou na academia Vou voltar, vou ficar com meu bebê Raposinha vai fazer live Aí Lá pras 8 horas eu tô começando Porque eu preciso Regular meu horário pra dormir cedo Pra me fazer mal e a ela também Se Nenhum de nós dois Focar nisso Acaba que a gente nunca vai fazer, tá ligado? Já perdendo Hora da escola do Matheus Pra você ter noção Não tem como isso acontecer, velho Toca o despertador na nossa cara Você pode colar no meu ouvido Cheguei, porra Tá surdo, tá sem fone, maluco Que graça também Aí meu dia vai ser assim Acordei Levei o Matheusinho pra escola A gente vai, né Organiza Pro Matheus ir pra escola Aí depois disso Levo ele pra escola Oi, amigo Aí Quando eu volto Eu como alguma coisa Organiza a live das 10 Tem três caras ali, mano O nariz Organiza a live às 10 Faça a live às 10 Almoço Marco um 10 Vou pra academia Duas horas Aí depois disso Volto Caraca, o maluco falando, viu? Depois disso eu volto Se der tempo Eu busco o Matheus Se não Raposinha vai lá e busca Aí ela Organiza a live dela Terminou a live dela Né Vai ter um tempo Entre a minha e a dela Eu faço umas 8 Termina as 10 E aí vai E aí vai nisso Até o fim de semana Fim de semana a gente fica off Duas lives Sendo que tem possibilidade De a gente não fazer alguma live Durante a semana Tipo, a noite Ou de dia O independente Sempre vai ter live no dia Entendeu? Caso eu não faça alguma Eu aviso antes Oi Hoje eu tô bem aleatório no tiro É, tá bom Deixa o cara aqui Minha atenção de geral agora Estudindo aquilo É, tá bom Fedeu, fedeu, fedeu Atenco, estão por aqui Atenco, estão por aqui Atenco, estão por aqui Atenco O cara do nobre do cara não Bel carrier Um Um morro pra quem ele virar o outro. Enquanto a gente... Pegou um reforço. Ele tá indo daqui! É uma granada! Amém! Ah! Não vai! Não vai! Não vai! Vamos lá. Vamos lá. É o normal, mas vamos indo daquele jeitão brabo. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Eu comecei a live um pouco atrasado hoje. Um pouco não, bastante. Falei que ia começar entre 10 e 10 e meia. Sendo que é aquela parada mesmo que me prejudicou. Eu acabei começando bem tarde. Beleza? Não, 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 Jonathan. Nem pretendo, mano. Em live, não. Eliade, estamos de onde estou? Alex. Então, vou almoçar agora. Academia. Voltar. Raposinha vai fazer a live. Sem pressa, sem cobrança para ela. Vai fazer a live a hora que ela puder. E aí, eu vou fazer a minha. As 8. Fechou? Tem cobrança, mas eu quero fazer as 8. De lado. Mudaram de lado. Ah, você tem que trocar a visão do corpo, tá ligado? Pode trocar a visão do corpo. Tem os controles lá, bonitinhos. Você tem que dar uma olhada lá nas configurações de controle. E entender cada mecânica, entendeu? Estamos de outro bravos. Deus abençoe. As 8 tem guardiões da galáxia. Fechou? Ó. Abração. E fui. Não esqueçam. Sigam no Instagram quem não segue ainda, tá? Lá eu estou comunicando as paradas direitinho. Vou até falar com vocês sobre. Fui. Fui.